Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. O diabo já disse que você não vale nada? Bem, por que você acredita nisso? Isso é uma mentira do poço do inferno. Deus disse que você é valioso, é precioso, ele ama você, ele tem um bom plano para a sua vida, ele criou você de forma única no ventre da sua mãe. Você já ouviu o diabo dizer, oh, você está sozinho, ninguém se importa com você. Bem, isso não é verdade, Jesus disse, eu nunca o deixarei, eu nunca abandonarei você, eu sempre, sempre estarei com você até os confins da terra. Quantos de vocês sabem que o diabo está vivo e bem no planeta terra? E sabe, não é que eu simplesmente goste de falar sobre o diabo, mas para ser sincero, de vez em quando nós precisamos falar, porque por algum motivo, tanto quanto nós sabemos, nós esquecemos que ele está por trás de muitas coisas que estão acontecendo no mundo e em nossas vidas. Eu tenho que lhe dizer que eu fui à igreja por muitos anos e eu nunca ouvi uma mensagem sobre Satanás. Nunca ouvi uma mensagem sobre o diabo. Eu nem mesmo sei se falava muito dele, quero dizer, eu... Para mim, eu achava que o diabo era apenas um personagem de Halloween que uma criança colocava uma roupa vermelha e carregava um tridente, tinha uma longa calda e orelhas pontudas e, sabe, eu não tinha nenhuma ideia de que muitos dos meus problemas e os problemas com os quais eu estava lidando vinham de um inimigo, inimigo mau, que odiava Deus e odiava alguém que tentasse servir a Deus. E, mesmo quando eu descobri que Satanás era uma entidade real, o que eu descobri através da leitura de um livro, na verdade, um livro antigo, ainda impresso, chamado Satanás está vivo e bem no planeta Terra, então eu pensei, uau, isso foi revelador para mim, mas mesmo assim eu não tinha nenhuma ideia de que eu tinha autoridade sobre ele e que eu podia fazer qualquer coisa a respeito. Então, precisamos perceber que uma vez que reconhecemos o que o inimigo está fazendo, nós não precisamos apenas tolerar isso. Vamos lá? Eu não sei o que fazer, eu vou te contar hoje, é por isso que estamos aqui, ok? Mas, sabe, eu escrevi um livro há 25 anos chamado Campo de Batalha da Mente e ele ainda é, ainda é o nosso livro número, livro número 1. Nós o chamamos de Coelhinho da Duracell, ele continua vendendo, continua e continua e continua e continua. E isso é porque todos queremos paz de espírito e nós sabemos que a nossa mente nos dá muitos problemas. Não importa o quanto nós aprendemos sobre isso, todos os dias, eu ainda tenho que tomar autoridade sobre pensamentos errados, eu ainda tenho que descartar os errados e escolher os pensamentos certos, alguém ainda tem que fazer isso todos os dias, sim? Bem, isso é ser vigilante. Quando você faz isso, essa é uma das maneiras como você resiste ao inimigo, você não só... Você pensa do jeito que sabe que Deus quer que você pense, fala do jeito que você crê que Deus quer que você fale e verdadeiramente isso muda as coisas em sua vida. Então, Satanás é um mentiroso, é a primeira coisa que devemos perceber. Um mentiroso, o pai da mentira, a verdade não está nele, ele não faz nada além de mentir. Então, é interessante para mim, lembro-me de uma mulher que veio até mim uma vez, pedindo oração e ela disse, eu estou tão chateada, Joyce, eu preciso da sua oração, o diabo está mentindo para mim. Então, ela me contou qual era o problema dela e, sabe, eu simplesmente não disse a ela, mas eu pensei, mas está de certo, a senhora disse que sabia que era o diabo, sabia que ele estava mentindo e, no entanto, ela estava chateada. Então, obviamente, na verdade, nós não acreditamos que ele seja um mentiroso ou não acreditaríamos em nada do que ele dissesse. O diabo já disse que você não vale nada? Bem, por que você acredita nisso? Isso é uma mentira do poço do inferno. Deus disse que você é valioso, é precioso, ele ama você, ele tem um bom plano para a sua vida, ele criou você de forma única no ventre da sua mãe. Você já ouviu o diabo dizer, oh, você está sozinho, ninguém se importa com você. Bem, isso não é verdade, Jesus disse, eu nunca o deixarei, eu nunca abandonarei você, eu sempre, sempre estarei com você até os confins da terra. Veja, as coisas que eu estou compartilhando com você hoje sobre pensamentos e palavras e ir contra essas mentiras de Satanás são algumas das principais coisas que ajudaram a trazer cura para a minha vida. Porque se você é maltratado quando criança, você aprende a pensar sobre tudo do jeito errado. Tudo, tudo. Nós sabemos que o inimigo começa cedo, construindo fortalezas em nossas mentes. Uma fortaleza é um lugar onde o inimigo escava e esconde-se, onde ele está protegido e ninguém pode chegar lá. Mas a palavra de Deus, a palavra da verdade é mais forte do que qualquer mentira que Satanás diz a nós. Amém? 2 Coríntios 10, 4 e 5. As armas da nossa guerra, todos digam, estamos numa guerra. Não são armas físicas, armas humanas, mas são poderosas em Deus para derrubar e destruir fortalezas. Então nós temos armas, mas não são revólveres, facas, e bombas e coisas assim. As armas que nós temos são armas espirituais. Eu quero te dizer hoje que sua boca cheia da palavra de Deus é uma arma espiritual. Satanás odeia o que está acontecendo aqui hoje. Ele despreza você estar aqui, ele despreza que eu esteja aqui, ele odeia que todas as pessoas tenham sido salvas ontem, ele fará tudo o que puder para tentar fazer você não prestar atenção, para que você esqueça tudo o que eu vi no momento em que sair daqui. Mas eu vou te dizer o que? Nós estamos numa guerra, mas se lermos o final do livro descobriremos que já vencemos. Eu estou tão feliz por ter entendido o fim desta história. Então tudo que realmente temos que fazer é sair daqui. As armas da nossa guerra não são carnais, são louvor e adoração. É a palavra de Deus, é a oração, o nome de Jesus. Você tem armas contra o seu inimigo. Destruímos e refutamos argumentos, o diabo já discutiu com você. Teorias, raciocínios, e toda pretensão e orgulho que se colocam contra o conhecimento verdadeiro de Deus. E nós levamos, eu amo isso, alguns de nossos pensamentos cativos, e nós levamos alguns dos nossos pensamentos de vez em quando, cativos, não, todo pensamento. Cara, parece um grande trabalho para mim, porque eu tenho milhões de pensamentos todos os dias. E nós levamos todo pensamento cativo, sob a obediência de Jesus Cristo. Agora, eu não sei onde você está com tudo isso, as pessoas assistindo pela TV, eu não sei, talvez você nunca tenha ouvido nada disso antes, mas, não querendo ofender, mas alguns de vocês, nem todos vocês, mas alguns somente é uma bagunça. Sabe apenas uma bagunça? O inimigo controlou seus pensamentos por tanto tempo, que você apenas acredita em muitas coisas erradas. E assim, a única maneira de saber qual é a verdade, é aprendendo a palavra de Deus. Aprenda a palavra de Deus, assista a este programa todos os dias na TV, e eu vou te ensinar coisas. Eu passei por algumas coisas. Adquira uma Bíblia, alguns bons livros cristãos, e comece a aprender quais são os seus direitos, como crentes em Jesus Cristo, e então pare de deixar o inimigo pisar em você, controlar o seu humor, e controlar... Isso vai ser bom para nós hoje, porque precisamos disso de vez em quando. De vez em quando, nós precisamos de uma boa sacudida, de ouvir, sabe? Escute, você é filho de Deus, você tem direitos, você tem privilégios, o diabo tem algum poder, mas ele não tem mais poder do que você tem. Efésios 6, 12, mais uma vez. Nossa luta não é contra carne e sangue. Sua guerra não é contra o seu marido. Não é contra a sua esposa, contra seus filhos, não é contra a sua mãe ou seu pai. Nossa luta não é contra carne e sangue, contra oponentes físicos, mas contra os principados, contra as potestades, contra os espíritos mestres, que são os governantes deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões sobrenaturais celestiais. Agora, eu não quero parecer assustadora, se você nunca... teve algum tipo de ensino sobre esse tipo de coisa, você pode ir. Mas quer saber? Há demônios por toda a parte. Amém? Nós não vimos a eles, mas graças a Deus, há anjos por toda a parte também. E eu vou compartilhar algumas escrituras com você um pouco mais tarde sobre o poder dos anjos que estão trabalhando em nosso favor o tempo todo. E eu acho que precisamos aprender a ver melhor no reino do Espírito. Não significa necessariamente com seus olhos naturais, mas precisamos aprender a realmente acreditar com o nosso coração. Não importa o que esteja acontecendo, os anjos estão trabalhando por nós, Deus está ajudando-nos e o que nós temos é maior do que o que o inimigo tem. Veja, eu sou o tipo de pessoa que fiquei entusiasmada quando comecei a ouvir esse tipo de coisa há 40 anos, porque não sou o tipo de pessoa que quer ter um problema e ter que se sentar e achar que não posso fazer nada a respeito dele. Eu quero, eu gosto de consertar, eu quero consertar coisas. Quantos gostam de consertar coisas? Eu vou te dizer, não tem nada que me frustra mais do que quando alguém me traz o problema e me diz que não há resposta. Eu absolutamente não suporto isso. Você sabe por quê? Porque é uma resposta para todas as coisas e é uma maneira de consertar tudo se não formos preguiçosos e nos recusarmos a procurar. Então, uma das primeiras mentiras que o diabo tentará dizer é que ele não existe. A próxima coisa é que mesmo se você acreditar que ele existe, não há nada que você possa fazer. Então, eu só quero ler para você talvez três escrituras aqui. Lucas 10, 19. Eis que eu tenho dado a vocês autoridade. Todos digam, eu tenho autoridade. Ele não disse, eu lhes daria autoridade. Ele disse, eu tenho dado a vocês autoridade. E hoje eu quero que você acredite nisso, que você tem autoridade, você tem o poder de Deus trabalhando em seu benefício. Agora, sabe, eu acho que muito do que eu estou falando com você hoje é apenas por eu querer que todos nós possamos ter uma atitude interna mais determinada. Não é tanto sobre sair por aí gritando com demônios e sabe, isso seria assim, eu não vou ser derrotado. Eu não vou parar. Eu não vou desistir. Eu sei quem é o meu inimigo e se qualquer um pode ter as bênçãos de Deus, eu posso ter as bênçãos de Deus. eu vou te dizer a verdade, se você não lutar por si mesmo, não há muitas pessoas que vão fazer isso por você. Eu não quero dizer que há pessoas que não nos amam, você sabe, tem pessoas que nos amam, mas sabemos melhor com o que nós estamos lidando e nós temos que aprender a lutar por nós mesmos e acreditar na palavra de Deus por nós mesmos. Você não pode ser derrotado, você não pode ser derrotado, se você tomar posse da palavra de Deus e se recusar a desistir. Eu não sei se você ouviu o que eu disse, mas eu vou repetir, Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus pode abençoar alguém, Ele pode abençoar você. Vamos lá, se Deus pode abençoar alguém, Deus pode abençoar você. não fique por aí pensando que tudo isso está funcionando para alguém, mas nunca vai funcionar para você. Se você faz, e eu faço, com a ajuda de Deus, o que Deus nos diz para fazer, nós temos que ter um avanço, não há dúvida disso. Eis que eu tenho dado a vocês autoridade e poder, eu quero que você preste atenção aqui, autoridade e poder, para vocês pisarem sobre serpentes e escorpiões, eu lhes dei força física e força mental e habilidade sobre todo o poder que o inimigo possui. Então, essa escritura diz que nós temos autoridade e poder, não quero que você perca isso, aqui diz que nós recebemos autoridade e poder, mas Satanás foi dito que ele tem poder, não diz que ele tem autoridade alguma, nós temos autoridade, e agora ouça-me, a única autoridade que o diabo tem, é que damos a ele. E a maior parte de nós damos pela passividade, pela falta de conhecimento, pela preguiça, pela desobediência. E nós só precisamos acordar e perceber que Jesus pagou um preço incrível para termos uma vida abençoada. E cada um de vocês precisa bater seu pequeno pé sagrado hoje e dizer, eu vou ter aquilo que Jesus morreu para dar a mim. Tiago 4, 7, vou apenas ler, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele vai fugir. Então, Jesus convocou, Lucas 9, 1, Jesus convocou os doze apóstolos, eles dão poder e autoridade sobre todos os demônios e a capacidade de curar doenças. Lucas 10, 17, os setenta retornaram com alegria, dizendo, Senhor, até os demônios se sujeitam a nós em seu nome. Todos digam, eu tenho autoridade e eu tenho poder. Certo. Agora, uma das coisas que o inimigo faz o tempo todo é trabalhar para roubar a sua paz. Porque onde há paz, há poder. Provavelmente, há pelo menos 25 coisas todos os dias que pode chatear a cada um de nós, sabe? Há menos que aprendamos a assumir a responsabilidade de então manter a nossa paz. Em Êxodo, quando o faraó estava vindo contra os israelitas, seu exército atrás deles, o mar vermelho estava à frente, eles ficaram frenéticos. Deus diz, fiquem parados, mantenham sua paz e eu vou lutar por vocês. Mantenham a sua paz, fiquem em repouso e eu vou lutar por vocês. Filipenses 4,6, não andem ansiosos por nada, mas em todas as coisas, pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus e a paz, que exeje todo entendimento. Colossenses 3,15 diz que a paz de Cristo seja o árbitro em nossas vidas, decidindo definitivamente se as coisas estão certas ou erradas dentro ou fora de nós. eu só quero dizer isso hoje porque veio o meu coração esta manhã quando eu estava me preparando para esse culto aqui e você que está aqui hoje está prestes a fazer algo na sua vida com o qual não tem paz, por favor, não faça isso. Por favor, não faça. Se você não tem paz, não faça isso. Não se case com alguém com quem você não tem paz pensando que tudo vai mudar depois que se casar. Isso é simplesmente extremamente super idiota. se você está tendo dúvidas agora, apenas espere e veja quantas dúvidas você terá depois que... Amém? Não seja desesperada. Não se desespere. Você não precisa dizer sim a algo sobre o qual você não tem paz porque está desesperado. Deus trará a pessoa certa no momento certo e não só isso. É melhor você ficar sozinho do que ter a pessoa errada. Amém? Não vá comprar o carro que deseja se não tiver paz sobre isso. Não faça coisas sobre as quais você não tem paz. Deixe a paz ser o árbitro em sua vida. o apóstolo Paulo falou muito sobre suas circunstâncias em comparação com o que ele sabia que estava ocorrendo no reino espiritual. O diabo quer dizer ao crente que você não pode acreditar em nada que não possa ver. Mas eu quero conversar com você um pouco sobre esse reino espiritual que está ao nosso redor. Nós não o vimos com nossos olhos, mas precisamos percebê-lo com nosso espírito. Há demônios que receberam uma tarefa contra esta conferência. Eles não gostam que estejamos aqui, então eu tomo autoridade sobre eles em nome de Jesus. Nas minhas orações eu tomo autoridade sobre você, eu resisto a você, eu sei que você quer trabalhar, mas o nome de Jesus é maior que qualquer plano que você tenha. eu tenho sido lembrado ultimamente, às vezes eu esqueço minhas próprias coisas, sabia? Eu tenho sido lembrada, especialmente nas últimas semanas, de lembrar-me de que eu tenho anjos trabalhando em meu favor e até mesmo de pedir a Deus, envia-me seus anjos para ajudar-me. Envia-me proteção, envia-me a ajuda que eu preciso. E sabe, agora mesmo há muitos anjos aqui neste lugar. você tem alguma ideia de quantos acidentes de carro nós teríamos se os anjos não estivessem conosco? Você sabe, Elias estava com Eliseu uma vez e Eliseu estava preocupado porque havia um exército vindo contra eles e Elias estava muito tranquilo e sem problemas e Eliseu estava tendo um ataque e assim, Elias orou para que Deus abrisse os olhos de Eliseu e o deixasse ver como estava no reino espiritual e ele disse você não precisa se preocupar porque há muito mais conosco do que com eles e quando ele deixou ver o reino espiritual havia todos os tipos de anjos com eles e veja, Deus quer que vivamos desse jeito para saber que ele está conosco, ele tem anjos ajudando a nós e nós não temos que ter medo de problemas e circunstâncias e inimigos, mas nós precisamos apenas nos mexer um pouco mais e dizer espere um minuto, espere um minuto, eu sou um filho de Deus nascido de novo, eu tenho o poder do nome de Jesus, eu posso orar e quando oro Deus me ouve e Deus me ajuda e eu não vou deixar de forma alguma o diabo pisar em mim e se você acha que não precisa disso hoje eu pego para mim mesma deixe-me mostrar um exemplo disso em Daniel capítulo 10 versículo 11 Deus tinha mostrado algumas coisas para Daniel que ele não entendeu completamente então ele começou a buscar Deus para mais compreensão daquilo e ele acabou orando e jejuando por 21 dias disse que ele não comeu comida agradável durante esse tempo e eu quero eu quero ler essa descrição nos versículos 5 e 6 sobre quando o anjo apareceu a ele eu quero que você veja como esse anjo é porque eu vou te dizer uma coisa eu odeio o que a religião fez com isso os anjos não são bebês gordinhos com asinhas nas costinhas ouça isso ele disse eu levantei os meus olhos e olhei e eis um homem vestido de lim com um cinto de ouro puro na sua cintura seu corpo era de um brilho dourado como berilo e o seu rosto e a sua aparência eram como relâmpagos seus olhos eram como tochas flamejantes seus braços e pernas como o reflexo do bronze polido e o som de suas palavras era como o barulho de uma multidão de pessoas ou rugidos do mar os anjos não são bebezinhos gordinhos com lindas e pequenas asinhas nas costas flutuando no ar como uma pequena harpa vamos lá quando você tem seu anjo com você é melhor o diabo não mexer com você e sabe eu não falo muito sobre anjos mas eu acho que nós precisamos nos conscientizar de que há muitas coisas acontecendo ao nosso redor e você só precisa pedir Deus ajuda-me agora assim então o anjo disse a ele no versículo 12 então ele me disse não tenha medo Daniel pois desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento então foram 21 dias desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus as suas palavras foram ouvidas eu amo isso no momento em que você ora Deus ouve suas palavras não deixe o diabo dizer ele que Deus não ouve você e eu vim como consequência e em resposta as suas palavras agora você não acha incrível que Deus ouça o que nós estamos dizendo verso 13 mas o príncipe da Pérsia e ele não está falando sobre uma pessoa humana de carne e osso ele está falando sobre um espírito demoníaco que foi designado para essa área ele me resistiu por 21 dias então esse anjo disse eu fui enviado com sua resposta mas encontrei uma força demoníaca que me resistiu e não consegui passar assim então Miguel Miguel um dos príncipes supremos Miguel é um arcanjo que significa que ele tem mais poder do que alguns dos outros ele veio em minha ajuda e eu permaneci lá com ele então ele basicamente diz que desde o momento em que você começou a orar Deus enviou uma resposta mas uma força demoníaca tentou impedir que essa resposta passasse mas enquanto você continuava a orar Deus enviou uma força muito maior do que essa e a sua vitória está aqui é por isso que é tão importante que você não desista e se Daniel tivesse desistido depois do terceiro dia isso não está funcionando não sabe eu disse eu disse ao diabo eu não vou me calar eu não vou me calar eu sei que Deus me ama e ele está do meu lado eu sei que você é um inimigo derrotado e você não vai me derrubar vamos você precisa responder melhor ao inimigo bem o diabo é mentiroso ele tenta nos enganar de muitas maneiras diferentes mas quer saber você não precisa tolerar você pode lutar com a oração e adoração a palavra de Deus e o nome de Jesus e todas as ferramentas que Deus deu a nós que Deus abençoe te abençoe te abençoe e o que Deus te abençoe